PORTA! 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 Nossa, pra que complicar minha vida, computador? Eu sobrevivi, tudo bom? Bardal não me matou. Os brasileiros são muito carinhosos e receptivos. Vocês falam muito selagios pra mim e pro meu português, mas... Uma coisa é falar. Outra coisa, entender o que um brasileiro, Raiz, fala. Porque vou dizer a verdade, eu várias vezes não entendo. Especialmente quando eu saio de São Paulo, viajo pelo Brasil e eu acabando não entendendo nada. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Russinha que estuda português. E tentando entender, às vezes ainda, o que exatamente a pessoa quer dizer. Português do Brasil é a língua mais diversa que eu conheço no mundo. Na toda minha vida eu nunca vi tanta diversidade. A língua portuguesa já não é fácil. Agora com 356 opções dos sotaques, de cada região, de cada cidade, de cada bairro. Na mesma cidade, nos diferentes bairros, os brasileiros falam diferente. Um exemplo clássico é São Paulo. Naqueles distritos onde ainda moram as pessoas que vieram muito tempo do Itá... Dissidentes italianos, eles falam do seu jeito. Outras falam do outro jeito. Então quando você estuda, por exemplo, o russo. Você estuda uma versão e só essa versão como o país inteiro fala. Isso mesmo, um dos primeiros e principais choques culturais quando eu cheguei no Brasil. Eu descobri que aqui existem várias versões da língua portuguesa. Várias sotaques, como vocês falam. Diferentes expressões, diferentes jeitos de falar. Mas na Rússia não tem sotaques, eu já falei isso, isso é verdade. Pode ser, acontecer, que na cidade grande, na cidade pequena, no interior. As pessoas vão falar um pouco diferente. Mas se você vai encontrar um russo de Moscou, por exemplo, e de Vladivostok, mesmo eu não vou entender de qual cidade ele é. Porque todas as cidades grandes, capitais das regiões, falam absolutamente do mesmo jeito. Então aprender português é complicado. Agora já com sotaques... Boa sorte, gringa! Algumas sotaques eu entendo melhor. Algumas não estão melhor. Agora vou assistir o vídeo com diferentes sotaques do Brasil. E a gente vai descobrir em qual região, em qual estado do Brasil. Provavelmente eu não vou entender nada. Só antes disso, inscreva-se no canal, apoia esse vídeo com like. Deixa aquele dedão para mim. Porque juro, isso é de graça. Mas para mim... Vai valer um ouro. 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 Já... Diferentes versões existem, né? Bora ver. O que eu vou entender. Se estrangeiros entenderam se estou aqui... E eu? Encontro-se. Cara... Caramba! Nervosa. Para a copeta. Mano, tu viste a facada que está esse sapato? É muita bufufa para tanta cabuquice. Só sendo muuuito buiado mesmo. Eu não entendi nada. Como assim? Pera, fofoca, fututo, baiada De qual estado ela é? Pará! Norte, por favor Vamos, mais um vez? Mano, tu viste a facada que tá esse sapato? É muita bufufa pra tanta cabuquice Só sendo muito buiado mesmo Ela falou no início humano E depois alguma coisa sobre os sapatos? Alguma coisa aconteceu com os sapatos? E isso é muito fofo Isso só o que eu entendi Nossa, e ela fala português Então o que ela fala? Eu não entendi nada Até queria ir no sol lagartear Mas bah, tá um frio de hangueia cusco Só se levarmos o chimarrão e a japona Só porque ela disse bah e chimarrão Ela tá do Rio Grande do Sul Parece que ela disse Que alguma coisa tá É frio E você vai sobreviver Se você vai pegar chimarrão com você Pode ser ela falou outra coisa Não sei Ah, você tá ligado que o negócio tá osso lá no escritório, né? Novo funcionário não manja nada Ah, mas isso é... Alguma coisa tá no escritório Onde ele trabalha E o novo funcionário não manja nada Ele não... Não faz nada certinho Tipo, ele não faz nada... As coisas no jeito certo Sei, eu entendi certo Mas isso foi bem claro pra mim Isso parece que é assim, né? Ah, você tá ligado que o negócio tá osso lá no escritório, né? Ah, você tá ligado que o negócio tá osso lá no escritório, né? Ah, você tá ligado que o negócio tá osso no escritório Que osso não sei o que significa Mas que... Tá ligado? Que você... Tipo... Tá claro que é... As coisas são... Novo funcionário não manja nada Ah, tá ligado? É a frase mais comum em São Paulo, né? É a expressão mais comum, né? Sim! De São Paulo Sim O que é isso? Talvez pra esquentar Quer experimentar? Eu vou Ele não sei nem quem chamar, olha A palavra safado, nada mais Como eu Uma rapariga ou alguém que quer se deitar no sol Sim Tá, desculpa Ele falou agora Ah, ele é do Portugal, pode ser No Portugal as pessoas falam Rapariga, que tipo é menina Eu acho que ele não quer dizer nada mal Somente ele é do Portugal Lagartixa? 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 Quando alguma coisa está em cima da água, não? Não sei Não sei Aboiado Alguém tem frio, alguém quer se arroupar um pouco melhor Aí tem um novo funcionário Que... Que talvez não presta Eu imagino... Que não mande nada Nada fica... Não faz nada certo, né? É, provavelmente Eu acho assim Talvez uma coberta? A japona? A japona e não é aquela coisa que está usando Baitaga quando ele canta a música dele? Foi criado na campanha Esta luta é madrugado Eu sou o labor pelado Está o antarô cantado Eu não entendi o que ele falou Eles precisam ligar pra ele essa Baitaga? E se eles vão entender o que Baitaga canta, então dá É, mais ou menos isso Então o lagartixa vem do lagarto Que ele fica no sol Para se aquecer É um tipo de jaqueta que a gente usa no inverno Tipo uma bomber jacket Então o bar pode ser usado pra tudo Isso é maravilhoso No meio da frase, no fim Custo Um cachorrinho pequeno E faz tão frio, mas tão frio Que esse cusco ele fica tremendo Que é o hangar Ahhhhh O que? É o agro como esse Ahhhhh Tá, era isso Então era isso Então era isso Bom, era isso? Um pouco mais claro Bom, agora então acho que vocês já entenderam um pouquinho mais do gauchês Que é como a gente fala no Rio Grande do Sul Mas ninguém vai beber o chimarrão Como é que chama isso? E beber chimarrão 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 Exatamente Então como a gente pôde avaliar o próximo vídeo É claro que eu vou ver mais Porque tem mais sotaque Se nem todo sotaque essa gente ainda viu aqui Pena que eles não explicaram o que falou menina da Pará Isso foi mais difícil pra mim E mais curioso Vamos ver o próximo Ah, esse é Porta das Fundos Opa, aqui que é entrevista de emprego Isso, senta aí Tudo bem? Sou Rui, prazer Prazer, eu sou o Jorge Sente aí, Jorge Você é do interior? Sabe quando eu me apresento? Eu cresci no interior Daí quando eu me apresento ficou O sotaque Entendi É... Nossa, você vem de informática, né? Tá dizendo aqui Sim, trabalhei com informática De seis... De sete anos Quê? De sete, dez, mas... Agora ele é do Portugal De sete Não, eu entendi Mas por que você tá falando desse jeito? Ah, perdão É que eu estudei matemática em Portugal Daí toda vez que eu falo Ah, adivinei O que que foi isso agora? O que que foi isso agora? O que que é tu, vice? Tu, vice? Tu, vice? Não significa que você viu? Esse vídeo vai ser muito confuso pra mim, primeiramente Perdão Quando eu fico feliz Perdão Tá, tá, tá Tá ótimo, entendi Entendesse Que bom que entendesse Viu, cabra? É... Cabra Aqui agora eu entendi só a cabra Tá, tá Tá ótimo, entendi Entendesse Que bom que entendesse Viu, cabra? É... Se... Se bugue Se... Se... Você bugue Bugue Burro Não sei Não sei Ele está xingando ele Tá zoando E quem não está do nordeste Agora assistindo esse vídeo Vocês entendem o que ele falou? Ah, cê... Cê já teve experiência no ramo? Não, não Com certeza não Desculpa É que meu filho é paulista E toda vez que eu nego alguma coisa Sai paulista O que? Cê tem um problema Nunca percebi Rapaz, eu tenho um problema, viu? Eu... Desculpa Eu fiquei envergonhado Toda vez que eu fico envergonhado Sai gaúcho Porque a maior vergonha da minha vida Foi em Porto Alegre Daí só de lembrar Eu já fico falando em gaúcho Tá Pretensão salarial Capaz 6 mil reais Com certeza não mais do que isso Não mais não De 7 mil reais Eu ficaria até envergonhado de pedir, né tia? 6 mil e 600 Se eles têm problemas Seria perfeito, vice Bom, então a gente te liga, tá? Foi um prazer, viu? Muito prazer Eles não vai ligar pra ele Desculpa estar insistindo, tá? Mandando esses áudios de whatsapp, né? Fico bastante envergonhado de estar fazendo isso, né tia? Mas é que eu não recebi nenhuma resposta sua Não Eu costumo fazer isso Mas é que já são uns 5, 6 dias que eu não recebo nenhuma resposta Então, tô bastante curioso, né? Pra saber o resultado aí dessa entrevista Ah, desculpa, tá falando em mineiro É porque eu passei a adolescência em Minas, né? E eu vou ter bastante curiosidade nessa época Então toda vez que eu tô curioso eu acabo falando em mineirês, né? Então é isso, desculpa É a vergonha misturada com a curiosidade, né? De saber o que aconteceu aí na entrevista, né? Não vou insistir mais, tá? Juro que eu não vou Falou mineirês e não colocou nenhum trem, que isso? Pode ser estereótipo, mas é verdade De mineirês, acho que todas as coisas que eu sei É que é bom demais da conta E que tudo é trem E trem bala também Ou trem ou trem bala, parece que tem duas opções Tô morando em São Paulo e nenhuma vez não percebi que as pessoas falam Não Parece um motoboy Estão indo pra entregar algo em São Paulo de novo quando esse Não Mas eu não falo assim Não? Eu falo? Não É muita confusão Esse vídeo agora foi muito complicado pra entender É muito complicado pra entender De verdade Quando eu falo com uma pessoa que tá de alguma região específica É só isso Mas agora que misturaram E eu não consigo mudar os canais dos sotaques brasileiros na minha cabeça Porque quando eu penso em nordestino Eu tô focada só no jeito de falar do nordestino Tá meio cantado talvez Um pouco assim, um pouco levinho Um pouco mais anguletário E já se aparece alguma coisa de São Paulo Ou dentro do São Paulo, sabe né? Eu já me perdendo Tu e eu aqui com meu sotaque da Rússia E terceiro vídeo que provavelmente agora explica Porque ele chama-se Explica sotaque do Brasil Que provavelmente agora vai explicar pra mim Esse mistério de... De onde vem tantos sotaques, meu Deus Diferentes povos chegaram no Brasil E... Guardaram os seus costumes Eu tenho só essa explicação sobre o que está acontecendo Porque... Vixe... Trembar... Não entendo nada Você já se perguntou por que é que existem tantos sotaques no Brasil? Sim, deixe... Que me sei aprender E nesse vídeo a gente vai explicar a origem de algumas delas Mas eu já adianto Não tem jeito certo ou errado de falar nessa história não Tem jeito só... Gringos não entendem nada Isso é... E complica aprender a língua até mais Que é complicada Dá uma olhada nessa palavra aqui do lado Como é que você pronunciaria ela? Porta Porta Ou porta E essa aqui? Você apostou sua grana no bolão Ou no bolão? Pois é Se você mora em São Paulo Segundo provavelmente É bem provável que você fale um pouco diferente de quem mora no Rio Em Recife Ou em Porto Alegre Os sotaques surgiram por um motivo óbvio Porque povos de vários lugares diferentes Formaram o Brasil ao longo de 5 meses Isso é Pode colocar aí na lista Chegaram e... Os imigrantes de Portugal Da Itália Da Alemanha Holanda Polônia Os escravizados de várias regiões... Do África E claro Os índios que já viviam por aqui É... Gente de tudo quanto é canto O idioma português aqui no Brasil Se transformou conforme esses povos se misturavam Ou se isolavam na hora de ocupar um território Foi o que aconteceu com o famoso R Caipira É... É... É muito interessante É... 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 O... 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 Retroflex... Arr... A... Aberta... Porta sempre aberta. Agora eu estou da Sorocaba. Se espalhou pelo país graças aos bandeirantes paulistas, que levaram o jeito de falar para outros estados. Hoje, dá para ouvir esse R no interior de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Ao longo dos anos, o R ganhou outras variações por aqui. Lugares que receberam imigração italiana, por exemplo, falam um R com a língua atrás dos dentes. Tipo em carro. Dá para ver isso em algumas regiões do sul ou em bairros paulistanos, como a Mato Grosso. Isso é porque várias vezes as pessoas me perguntam que eu sou da Itália, pode ser, quando eu encontro as pessoas na rua. Porque é caro. Vocês entendem agora que a quantidade de variações da letra R em português é maior do mundo? Porque geralmente os países têm só uma versão como pronunciar essa letra. E os brasileiros têm chuva das letras R, 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 R. Diferentes. Isso é, que eu falei. Outro jeitinho famoso de falar o R é o do Rio de Janeiro. Ele surgiu quando a corte portuguesa veio para o Brasil em 1808. Naquela época, o Rio tinha 23 mil habitantes. Quando Dom João Cêndio... Eles falam mais no jeito português, não? Aham, porta. Porta. No momento sim. Hum... Saindo lá do fundo da garganta, a corte portuguesa saía imitando esse jeito de falar. Em pouco tempo, a elite carioca adotou o costume. E aí a coisa pegou. Por falar em carioca, outro sotaque conhecido é o chiado do Rio. Sabe? Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Ah, psh, 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 psh. O culpado pelo S com o som de SH foram os portugueses, já que eles falavam com o chiado desde sempre. Ele não só pegou no Brasil inteiro, porque em várias regiões mal se falava português. É o caso de São Paulo. Os próprios colonizadores ali falavam um dialeto derivado do Tupi-Gorani, que não tem o S chiado. Outra cidade cheia desse chiado é Florianópolis. A ilha tem um sotaque próprio, aliás. Mofas com a pomba na baleia. É que a capital de Santa Catarina recebeu muitos estudantes da ilha de Açores, e da Ilha da Madeira. Outras cidades do Brasil também receberam portugueses dessas ilhas, como é o caso de Porto Alegre. Mas a capital gaúcha já era bastante populosa, com diversos... Eu ouvi falar que na ilha Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina, que eles lá têm algum sotaque próprio, específico, que até tem um nome de, tipo, quase a língua que eles falam. Manezinho, manezinho, sotaque manezinho. Manezinho, manezinho. Eu nunca ouvi ainda. Mas as pessoas falam que você não vai entender nada, mesmo não tenta. Povos ali. E o sotaque não pegou. Já Florianópolis tinha poucos habitantes. Daí não teve jeito. A cidade ganhou um sotaque bem característico. Agora você provavelmente já ouviu essa frase aqui. Leite quente dá dor nos dentes. Pois não. Esse é o sotaque típico do Paraná. O estado virou um pólo intenso de imigração a partir do século XIX. E essa maneira de falar dele está totalmente ligada a isso. É que o Paraná recebeu uma quantidade particularmente grande de imigrantes ucranianos e poloneses. E a falta de vogais nesses idiomas estimulou uma pronúncia mais pausada de letras como o E. Daí a dor no dentro. Eu não me perdo. O que é que dá minha tia cantando? Até o século XVII, mais de 800 mil escravos africanos vieram para o Brasil. E sem dúvidas isso deixou marcas no nosso português. Tirar o R do final de algumas palavras, como em calor, que vira calor. E como em Salvador, que vira lá o sa... Sa... Não, sa... Deixa-me... Deixa... Pera, pera, pera. Salvador. Salvador. É certo? Ou... Eu não consigo repetir. Calor. Salvador. Não. Tirar o R do final de algumas palavras, como em calor, que vira calor. Ou tirar vogais, como em cheiro, que vira cheiro. São coisas que aparecem com frequência em dialética. Cheiro, 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 cheiro. E como essas formas simplificam em muitos casos a maneira de falar, acabaram se popularizando no dia a dia em boa parte do território nacional. A diversidade do nosso português é enorme. E não faz falta... É verdade. Existem inúmeras coisas que no meio da cidade do estado recebem nomes diferentes. Como que você chama isso aqui? Semáforo? Farol? Semáforo? Eu chamo. E esse bichinho aqui? Uns desligados. Não sei nem uma... Mas dá pra chamar de cigarra, lavadeira, helicóptero, zigue-zague. Helicóptero? Zig-zague! Cavalo do cal. Cavalo do cal. Não dá pra ver tudo isso numa aula de português. Não, mostra mais. Cadê a bergamota, mexerica, tangerina e outras opções dessa fruta misteriosa? Do que certas. Afinal, idiomas estão sempre evoluindo. E se as pessoas conseguem se comunicar, então tá valendo. Que outro assunto você quer ver aqui no superescrição? Nenhum outro idioma não dá pra comparar. Tá bom, vamos falar a verdade. Sério, vamos falar a verdade. Aqueles de vocês que estudam outras línguas ou falam outras línguas, fala nos comentários. Você já encontrou tanta diversidade na alguma outra língua? Tantas versões de algumas coisas? Tantos nomes de algumas coisas? Tantos nomes diferentes de algumas coisas que sempre você precisa aprender algo novo? Não sei. Fala nos comentários tudo o que você achou. Explica pra mim se eu não entendi alguma coisa. Eu vou ler e responder pra vocês. A gente vai bater prapo. Prapo? Papo? A bater papo também de sotaque? Ou no Brasil inteiro as pessoas falam? E a gente se encontra no próximo vídeo. Escolha um desses dois. Preparei pra você aqui. E abraços a tu prossima. Tchau, tchau.